Juca, acho que já estamos online, deixa-me ver, esta é sempre aquela parte inicial, já estamos, já estamos online, já estamos aqui na nossa página do Facebook e portanto acredito que todas as pessoas que disseram que queriam fazer parte deste, que queriam assistir ao nosso live, ao nosso podcast já se estão a juntar. Então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast das Conversas Pedagógicas, eu sou a Vanessa Bileu, sou educadora da infância e a cofundadora da Childary. E para quem está aqui pela primeira vez, este é um podcast semanal onde converso com educadores, especialistas, pessoas que tenham práticas, projetos de relevo e inspiradores na área da educação da infância. Hoje tenho o grande privilégio de estar aqui com a educadora Maria Jesus Sousa, mais conhecida por Juca e é assim que eu vou tratar ao longo de todo este podcast. Eu sou uma admiradora da Juca há imensos anos e para quem não o conhece vai ficar preso durante esta hora a escutar a sua história e as suas práticas tão inspiradoras. Eu costumo dizer sempre, ainda hoje quando fizeste a publicação ou ontem já não me recordo bem, eu dizia, eu não sei o que é que me dá mais vontade quando sigo o blog Fólio, se é ser uma criança na sala da Juca, se é ser colega da Juca. Juca, muito, muito obrigada por teres aceito o meu convite de estar aqui hoje, eu sei que a tua agenda não é nada, nada fácil, portanto, mesmo muito obrigada por aqui estás. Ah, não é essa, não custa nada. Oh Juca, então quem é educadora, Juca? Conta-nos um bocadinho quem tu és. Ora, bom, sou filha, filha única, sou esposa e sou mãe de dois filhos adultos, sou educadora de infância há 33 anos por convicção. Atualmente sou coordenadora de departamento da educação pré-escolar no agrupamento de escolas de Montaola e também sou formadora do centro de formação. Gosto de passar tempo com a minha família, com os meus amigos, gosto muito de aprender. Aproveito todas as oportunidades para aprender sempre alguma coisa, todas as pessoas têm sempre alguma coisa que ensinar, mas que não seja aquilo que não queremos ou não gostaríamos de fazer ou de ser, mas temos sempre que aprender com aqueles que nos cercam. Gosto de tecnologia, gosto de ler, gosto de escrever, gosto de criar histórias e gosto de tudo o que são atividades criativas. Gosto de inventar, gosto de me deixar levar e perco algum tempo com isso, às vezes contra mim falo, mas é verdade, pronto, mas é um bocadinho isto que eu sou. E foi por isso, por ser tão criativa, que pensaste que ser educadora seria uma via profissional? O que é que te levou a ser educadora? Na altura não foi bem, não, porque aos 18 anos não temos propriamente, eu pelo menos não tinha essa consciência, não é? Na altura eu fui para educadora porque tive várias pessoas, várias amigas que seguiram essa via e eu quando ponderei aquilo que eu gostaria de fazer, ponderei a opção de educadora, porque sendo filha única eu nunca tive muito contato com crianças, a não ser os vizinhos da rua, onde brincávamos todos juntos naqueles tempos, não é? Que agora deixam saudades, e por isso como não tinha muito contato, também não tinha propriamente primos próximos nem nada, mas tinha aquela vontade de lidar com crianças. E também, por outro lado, gostava muito, muito da língua inglesa, gostava muito inglês, sempre tive facilidade na língua inglesa, e então estava aí entre o inglês e a educação de infância. E depois pesou um bocadinho a proximidade, o ficar em casa, nessa altura pesou um bocadinho, e acabei por ficar na Escola Normal de Educadores de Infância de Viana de Castelo, que foi lá que fiz a minha formação inicial. Também porque aquilo que eu gostava do inglês não era propriamente para ensinar, eu gostava do inglês para usar, mas naquela altura não havia muitas profissões onde se necessitasse de usar o inglês assim fluentemente. E era disso que eu gostava de falar, de comunicar em inglês. Pronto, segui para a educação de infância, e fico contente porque, fazendo o balanço deste tempo todo, acho que acertei. Não sei se seria tão realizada, se tivesse seguido a via do inglês, não faço ideia. Eu provavelmente também encontraria vantagens e era capaz de talvez ser feliz nessa vida, mas olhando para o percurso e para tudo aquilo que ainda hoje é assim, trabalhoso, mas vale a pena. Então tu escolheste ser educadora de infância por causa do desconhecido? Por não teres tido tanta convivência com outras crianças? Também por essa vontade, porque eu sempre tive muita vontade de ter crianças ao meu redor, mas não tinha. Porque nunca tive irmãos, porque os primos estavam afastados e porque tinha apenas as crianças da vizinhança. E depois comecei a dar catequese, naqueles tempos da juventude, e era uma vida que também gostava. Era naquela na juventude, 17 anos, por ali 15, 16, 17 anos, havia um grupo de jovens e dávamos catequese. Éramos amigos e dávamos catequese. E foi uma experiência que também pesou, não é? Porque esse contacto com crianças também ajudou a ver que seria um caminho. E depois o teu curso e a entrada no mercado de trabalho, ou inicialmente correspondeu às suas expectativas, quando começaste então a trabalhar com crianças, era o que tu esperavas? Sim, 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 sim. Já desde o estágio. Já desde o estágio que vi que estava no caminho certo. Na altura que eu comecei havia um estágio de imersão. Portanto, na primeira semana de curso, nós entrávamos na escola e na primeira semana íamos para o estágio. Chamava-se o estágio de imersão. E era uma semana num contexto de educação de infância. Para nós vermos o que aquilo era e se era realmente aquilo que nós queríamos. Assim já ias muito tempo para desistir, não é? Exatamente, exatamente. Existiu muita gente? Não, não. Que eu me recordo, não desistiu ninguém do meu curso, não. Ficaram todos mesmo depois da imersão de... Mesmo depois de todos os cursos na escola normal de educadores funcionavam assim. Havia um primeiro estágio de imersão que era para... Era um banho de realidade para toda a gente, no fundo, não é? E acho que hoje em dia também era capaz de ser uma experiência muito positiva. Ah, sim, sim, sem dúvida. Eu também acho que sim. Das coisas que mais gostei na nossa formação inicial foi do estágio, não é? Quer dizer, é o ir para a prática para o mundo real, conseguir colocar em prática as coisas que aprendeste nas aulas, nos livros e errares para aprender. Quer dizer, sentes que erraste muito, inicialmente? Inicialmente, não. Então, eu tenho um percurso, eu comecei a trabalhar no privado, numa IPSS. Eu saí, formei-me em junho de 1986 e estive até março em casa. Portanto, já naquela altura não era muito fácil as colocações. E então, não consegui colocação no ensino oficial nesse ano e consegui um privado. Fui à segurança social, saber como é que era para saber onde é que havia necessidade de educadores. E depois fui contactar os locais onde havia necessidade de educadores e consegui emprego num deles, na Casa do Povo da FIFA, aqui em Viana do Castelo. Foi lá que comecei e foi uma experiência muito gratificante. Havia 50 meninos todos juntos, nós dividimos. Portanto, ficou a colega que lá estava já há muitos anos com a parte relativa à creche, porque havia crianças com meses. Havia crianças dos mesinhos até aos 6 anos de idade. E eu fiquei na altura com 22 crianças, as mais crescidas, e desdobramos as salas e comecei a trabalhar com eles. Eram meninos que estavam habituados a dormir, eram obrigados a dormir, crianças de 6 anos, e eu acabei com aquilo tudo e depois aquela malta toda acordava. Ficámos numa sala da direção, lembro-me porque não havia espaço. Aquilo eram duas salas numa casa do povo, divididas por uma parede de madeira que não chegava até cima. E depois por cima foi construído uma espécie de duplex, onde era o dormitório. Portanto, as crianças dormiam todas porque considerava-se que não havia condições para estarem em baixo acordadas porque faziam barulho para cima. Para os que iam dormir. Então um toque é de dormir tudo. Então dormia tudo. Mas depois eu achava que aquilo que era uma violência terrível para aquelas crianças, alguns já enormes, com 6 anos feitos. E falei com a direção e cederam-nos a sala da direção que era usada para uma reunião por mês. Tinha uma mesa corrida e dois bancos. E nós ficávamos ali todos, mas eles portavam-se lindamente porque só a vontade de não dormir era tanta que ficavam ali todos enfileiradinhos naquelas... Aquilo quase não tinha espaço. Era uma mesa enorme e os dois bancos. Um de um lado, outro do outro. Fazíamos jogos, fazíamos desenhos, conversávamos, estávamos ali. E pronto, estive nesta escola um ano. E depois numa sexta-feira o meu marido foi-me buscar e disse olha, telefonaram da direção, anda a concorrer porque agora vais apanhar. E eu saí de uma sexta para uma segunda, deixei aquele grupinho de 22 crianças e fui para uma escola que me marcou para a vida, porque era um barraco completamente, um barraco a cair de velho, todo em pré-fabricado, mas com mais de 20 anos, onde entrei e vi quatro olhinhos, quatro não, oito, olhinhos regalados assim a olhar para mim que eram as quatro crianças que lá estavam. Os ratos a passar, a chuva a cair, foi uma aventura. Foi uma aventura. Quantos anos ficaste nesta escola, Juca? Nesta escola fiquei de fevereiro a junho. Comecei com quatro. Quando a primavera permitiu sair, eu os quatro e a funcionária íamos às casas dos outros meninos que estavam em casa e que não iam à escola saber porquê que não iam. E conseguimos saber que era por causa da cantina. Os meninos não iam porque não havia cantina e os caminhos eram péssimos para os pais os andarem a levar. Nem os pais podiam. Eles praticamente iam sozinhos. E então nós, eu e a funcionária inventámos uma cantina sem autorizações, sem nada. Criámos um quadro de tarefas. Quem trazia a batata? Quem trazia a couve? Quem trazia o trocinho da couve? Quem trazia a garrafinha de cerveja com o azeite? E ela fazia a sopa. E foi assim que chegámos ao final do ano letivo. Começámos depois a intercalar um dia a sopa, outro dia a comida, porque eles pagavam 30 escudos por cada refeição de comida. E meio frango dava para todos. Portanto, aquilo era assim. A dona Isaura, que era assim que ela se chamava, fazia milagres na cozinha. Com a sopa e com as pessoas que fez. O que é certo é que eu cheguei a junho e tinha 12 crianças a frequentar. E a cantina passou para a junta de freguesia, começou a ter condições e hoje em dia aquele jardim tem duas salas e nunca mais foi abaixo. Oh, Juca, tu achas que em dois anos de... Em muito poucos anos de profissão já disseste uma série de coisas que fizeste que rompeste com o que estava instalado. Isso é porquê? É porque é a tua forma de estar enquanto educador, o teu foco é a criança e... Exatamente. Independentemente do que a criança precisa, tu vais trabalhar é para a criança ter o que ela precisa? Exatamente. É esse o esforço, não é? Só assim faz sentido. É para ti, ser educador para ti é isso? Sim, às vezes a frustração é não conseguir fazê-lo para todas. Achas que é mais difícil hoje do que há 30 anos com esse grupo de 4? Ou é igualmente difícil? É diferente. Os desafios hoje são outros. O número de crianças que nós temos hoje em dia é outro, porque são muitas mais, os grupos são muito grandes e nem sempre se consegue ter condições para dar resposta a tudo aquilo que cada uma das crianças exige e merecia. Com 25 crianças por educador é muito complicado isso acontecer. Nós tentamos fazer e depois as coisas vão fluindo e as crianças vão fluindo também no seu desenvolvimento e aprendem umas com as outras porque, e ainda bem que assim é, porque o educador e a funcionária, a auxiliar, a assistente não chegam para todas as solicitações. Por isso é que eu também gosto de receber estagiárias, no contexto, atualmente tenho duas, e gosto de receber e de colaborar no processo de formação delas e também elas são um ótimo elemento para interagir com as crianças e para ajudar também a comandar essas necessidades que as crianças têm. Se trabalharmos em equipa é isso que acontece. Claro. Olha, voltando aqui um bocadinho mais ao teu início de carreira, foram os principais erros que cometeste ou que viste cometer que uns anos mais tarde criaste o blog Fólio? Não, não foi por aí, não foi por aí de todo, embora isso não queira dizer que eu não tenha cometido erros contigo como todos, como toda a gente comete e continua a cometer todos os dias. Eu acho que todos os dias nós fazemos, nem que seja uma coisa pequenina, mas fazemos sempre alguma coisa que ao chegar a casa e ao revisitar as fotografias, ao pensar como foi o dia, ao fazer a minha publicação, é uma forma também de revisitar as vivências, pensar assim, olha, não devia ter dito aquilo, ou não devia ter feito aquilo, amanhã vou tentar compensar ou tentar fazer de outra forma. Todos os dias, todos os dias acontece, a mim acontece, a mim não tenho problema nenhum em assumi-lo. Agora, mas não estou a dizer que fosse por aí que os erros me levassem a criar o blog Fólio, que me levou a criar o blog Fólio. E o que é que te levou a criar então o blog Fólio? Conta-nos um bocadinho o que é o blog Fólio, porque eu duvido que quem nos esteja ouvindo não saiba, mas... É assim, o blog Fólio nasceu a partir da minha experiência como mãe. Eu sou mãe de dois rapazes e tanto um como o outro nunca foram te contar nada do que faziam durante o dia. Portanto, eles chegavam da escola, então, tudo bem, o que fizeste? Nada. Brinquei, laixei, fui ao recreio, nada. Eu, por mais que tivesse vontade de, em casa, ampliar um bocado aquilo que se tinha passado no contexto familiar, conversar sobre isso, eles não abriam muito o jogo. Eu ficava a saber muitas vezes coisas, isto ao longo do pré-escolar e do primeiro ciclo, quando ia às reuniões de paz. Aconteceu isto? Aconteceu aquilo? Ah, sério? Ah, não sabia. O meu jornal... Portanto, foi essa experiência, basicamente, que me levou a tentar, como educadora, proporcionar aos pais uma forma de acederem ao contexto sem estarem lá presentes, para que, de alguma forma, conhecendo, e sei que nem todos o fazem, que nem todos o conseguem fazer, atualmente se calhar ainda mais, porque a vida está muito mais complicada, mas pelo menos eles têm essa hipótese, quando um filho chega à casa e não é capaz, ou porque a linguagem não lhe permite, ou porque o nível de desenvolvimento não lhe permite, ou porque simplesmente é do tipo dos meus, que não é de contar nada, ter essa possibilidade de ir ver e de puxar por eles. Olha, afinal, tu hoje ouviste uma história. E que história foi essa que tu ouviste hoje? Falava de quê? E quando nós interagimos, assim, com as crianças, a dar-lhes pistas e dicas, eles respondem muito mais facilmente. Portanto, foi nesta base que eu construí o blog Fólio, para proporcionar, conseguir proporcionar isto aos pais, e desde cedo que o feedback foi bom. Embora este blog exista há 12 anos, logo que eu fui para o Jardim de Vila Franca. Anteriormente tive outro, no Jardim de Cruzeiro, onde estive 5 anos, tive um blog, que era o Jardim de Cruzeiro, durante ano e meio, foi a primeira experiência. Nessa altura as famílias praticamente não tinham internet. Muitas não tinham computadores de telemóveis, nem pensar, não é? E eu lembro-me que tive pais, nessa altura, que compraram o primeiro computador para a família, e fizeram a ligação à internet, para poder acompanhar o blog. E eu lembro-me de pais que saíram, cujos meninos saíram do pré-escolar para o primeiro ciclo, e que diziam que falta que lhes ia fazer o blog. Isto está tudo documentado no Jardim de Cruzeiro, nos comentários, porque naquela altura ainda se comentava nos blogs, agora é raro. Mas naquela altura comentava-se muito nos blogs. Portanto, está lá. E lembro-me de quando eu me vi embora, quando me despedi, de ter uma mãe que me perguntou Oh, Juca, e como é que nós podemos fazer para guardar o blog? E eu expliquei-lhe-lhe, não, não é preciso guardar nada, o blog vai ficar ali para sempre, vai, porque eu não vou pagar, ele vai ficar lá. Ai, que bom, que assim, quando eles crescerem, eles podem ir lá ver o que faziam quando eram pequeninos, e pronto, e através dessa experiência foi a pedra de toque para depois criar um outro com uma perspectiva já um bocadinho mais madura, já mais consistente, mais refletida, de realmente associar o portfólio de grupo àquilo que é o portfólio das crianças, não é? Eu utilizo portfólios de avaliação para as crianças, portanto, não havia nada, uma das dificuldades que eu sempre senti, e que muitas colegas eu sei que partilham, é como pegar nas aprendizagens do grupo e nas vivências do grupo e a se espelhar no portfólio individual da criança. Não é fácil. E agora com as questões da proteção de dados ainda mais, porque não podemos utilizar imagens de outras crianças e tudo isso. Portanto, aquilo que na altura me fez sentido, e para já continuo a fazer, foi criar um portfólio de grupo em formato digital, portanto, os pais têm o desenvolvimento dos seus filhos, as evidências no portfólio individual, e têm as vivências do grupo no portfólio digital, e as coisas encaixam, não é? Porque se há coisa que o blog é, até porque não há tempo para fazer de outra forma, é genuíno, portanto, eu chego a casa e publico. E se não puder publicar logo, publico dali a bocadinho, porque sinto a necessidade de deixar a documentação feita e não acumular. Porque quando se acumula, as coisas são tantas, há tanta efervescência naquela sala, que depois é difícil escolher. Era isso que eu te ia perguntar. Eu estou-te a ouvir, e isto está-me a fazer tanto sentido que o estás a dizer, e a quem nos está a ouvir, as pessoas estão-te a elogiar, a elogiar a tua simplicidade, a tua humildade, que estão 100% de acordo com a criação do blog-fólio, no sentido de andaimar o discurso das crianças através da comunicação com as famílias, diz-nos, Ana, Dom, temos imensas pessoas já a escutar-nos e devem estar todos como eu aqui, com um sorriso, orelha, orelha a escutar a tua história, porque é encantadora e motivadora. E, de facto, tu, então, pegaste-me numa necessidade que sentias enquanto mãe, projetaste-te para as famílias dos teus meninos, se me permite dizer assim, e criaste o blog. Depois, aliado à tua necessidade de fazer o portfólio, criaste o blog-fólio. Então, o blog-fólio é a junção de um portfólio com um blog, é isto, não é? Exatamente. Quais são as principais dificuldades que tu sentes ao escolher as evidências que colocas no teu portfólio digital? Isto é das perguntas que mais me fazem também nas minhas formações, que dou formação no portfólio, que sabes que... Isso é um dos motivos pelos quais eu já te sigo há tantos anos, porque se quer fazer portfólio, tenho que te seguir a ti e ao teu blog-fólio, porque és mesmo uma inspiração. Mas como é que tu escolhes essas evidências, Juca? Eu sei que isto não estava no guião, mas eu vou... Não faz mal. Não faz mal, isto é espontâneo. É assim, é sempre... tem a ver com o olhar, tem a ver com a intencionalidade, tem a ver com aquilo que nós observamos no contexto e escutamos. Portanto, essa é a primeira etapa. A primeira etapa é quando estou na sala. Agora estou numa posição privilegiada durante três dias por semana, porque tenho as minhas estagiárias, a Cátia e a Sofia, a intervir e tenho aquele olhar de fora de dentro, porque eu estou dentro da dinâmica, estou dentro da sala, estou em harmonia com as crianças e em interação com todos, mas também não estou eu a atuar diretamente com o grupo naquele momento e consigo ver por fora e consigo fotografar ou filmar as circunstâncias das coisas que estão a decorrer e ter alguma intencionalidade nesse olhar. Portanto, essa é a primeira etapa, digamos, o foco no registro, que tipo de registro faço registros escritos, tenho sempre um caderninho onde registro aquelas observações de situações de crianças que me preocupam ou não, ou que por outro lado demonstram evolução, e depois tenho a documentação das aprendizagens, porque é esse o intuito do Bloquefólio também, no fundo é documentar a infância que aquelas crianças passam naquelas horas que estão no jardim de infância e que oportunidades de aprendizagem e que vivências e que experiências lhes são proporcionadas. Portanto, esse é o olhar. Depois as fotografias e os vídeos refletem esse olhar. E depois ao chegar a casa, normalmente triangulamos, quando estou com as estagiárias nós partilhamos as fotos, porque há sempre registros interessantes, uns mais interessantes que outros que cada uma consegue recolher, e depois analiso, olho, apago algumas, deixo outras, compilo por assunto. Portanto, vamos imaginar hoje os meninos tiveram a construir Marias Castanhas com filtros de café, e eu agrupo Marias Castanhas, depois noutro conjunto, no recreio exterior, depois vou agrupando as fotografias para fazer as colagens. Uso as colagens para diminuir o tamanho das imagens, e depois desfoco-as por questões de privacidade, para não, pronto, por causa do RGPD, e dessas questões todas tenho esses cuidados, portanto, desfocar a imagem da criança e pôr as imagens mais pequeninas nas colagens, por assunto. Aí é que passo algum tempo a fazer esse processo. E depois a narrativa flui. Quando as imagens estão construídas, a narrativa em torno delas flui. Porque te lembras do que aconteceu, não é? O que eu te perguntarei, tu depois aproveitas isto, ou seja, isto é o teu exercício também diário, para conseguires depois ir buscar ou pensar nas evidências individuais de cada criança, ou seja, porque primeiro estás a pensar no coletivo, depois consegues pensar na individualidade de cada um, vais-te lembrando de coisas e consegues... Claro, até porque depois, também por causa do RGPD, aquilo que eu faço, agora tenho um olhar mais individual, portanto, eu tiro, procuro tirar mais fotos individuais do que do grupo. Porquê? Porque hoje em dia nós não podemos partilhar com os pais fotos de grupo, portanto, ao ter um olhar mais individual, ou que não apanhe rostos, eu consigo documentar melhor sem entrar por caminhos perigosos. Portanto, e depois estou a compilar as fotografias, eu criei uma pasta para cada criança. Portanto, eu não tenho... Até agora criava as fotografias por meses, por exemplo, atividades de setembro, de outubro, porque era permitido, em anos anteriores, partilhar com os pais. A partir de agora não é permitido, não é? Nós não podemos partilhar fotografias que tenham outras crianças, portanto, eu estou a criar uma pasta para cada criança do meu grupo. E como as fotografias estão etiquetadas, no final do ano elas terão uma pasta com tudo aquilo, ou um bocadinho de tudo aquilo que fizeram. Individual, no fundo, o Blocofólio permite-te criar um portfólio digital para as famílias e permite-te, com tudo aquilo que quem faz portfólio sabe, que permite-nos refletir sobre as aprendizagens e planificar o que queremos fazer a seguir. É sempre esse o grande propósito de quem faz o portfólio, não é? Mas depois permite-te, então, ires criando um portfólio. Vamos lhe chamar um pouco o portfólio digital individual, porque o fazes através de pastas com as evidências que vais recolhendo, não é? Sim. Aqui o Bruno pergunta-nos, o educador Bruno Leite pergunta-nos, como devolves à criança o portfólio digital? Ou o propósito do teu portfólio digital é único e exclusivamente as famílias? Já houve anos em que tínhamos um dia que era para visitar o Bloco em grupo. Atualmente não existe essa rotina. Eu normalmente na sala procuro ter a página do Bloco aberta, sempre que me lembro. Procuro ter a página do Bloco aberta porque eles gostam de se ver, gostam de ver o que fizeram. Olha quando nós, e quando abrimos, por exemplo, vamos imaginar, vem aí o Natal, vem o Natal, o que é que vocês querem fazer? Vamos fazer isto, queremos fazer aquilo, eu vou registrando, temos o diário de grupo e eu vou registrando as ideias deles. E depois, vamos fazer uma prenda para a família. Vamos fazer uma prenda para a família assim, pronto, e então o que é que querem fazer? E o que é que fizemos no ano passado? Já nos lembramos. E então vamos ao Bloco Fólio e vemos o que é que fizemos no ano passado e até vemos o que fizemos no ano antes, porque depois aparecem os anos antes todos do Natal, não é? Portanto, olha, neste ano fizemos isto, quem se lembra? Lembra-se? Ai, eu fiz aquilo para a minha mãe no dia da mãe. Pronto, isto é só um exemplo fácil de demonstrar. Portanto, permite-nos revisitar a experiência. Permite-nos sempre que há alguma coisa que se reporta a vivências anteriores, ir ver o que aconteceu. Sabes que eu criei a Tchallar exatamente pelos mesmos motivos que tu criaste o Bloco Fólio. Ao ouvir-te, parece que me estou a ouvir a mim. E também é uma ferramenta interessantíssima. Diz? E também é uma ferramenta interessantíssima. Sim, mas eu ouvi-te a contar a história do porquê que criaste e parece que me estou a ouvir a mim na Irlanda, quando tive que fazer o pitch para pedir dinheiro, para poder desenvolver a plataforma, foi exato. Eu contei uma história muito parecida com a tua. E ia-te só contar que quando eu, nas tentativas, atrás de tentativas de criar o portfólio com a turma em pré-escolar, eu tinha um tablet na sala e eles iam tirando fotografias. Só uma vez experimentaste isto, de teres tu mesmo a ferramenta e permitires que eles também documentem, ou seja, para além de teres o teu olhar, o da tua auxiliar e das estagiárias, teres o olhar da criança. Já experimentaste? Já, já experimentei nessas situações em que eles são chamados a ver, a visitar e a falar sobre aquilo que vêem. Mas não é realmente uma vertente muito explorada, não. Não tem sido. Poderia ser muito mais. E poderá ser muito mais. Olha, agora tenho que fazer aquela pergunta que, quer dizer, ó Juca, mas tu sempre foste muito dada a tecnologias, ou como é que nos anos 90 te lembraste de criar um blog? Quer dizer, nos anos 90 não havia estes telemóveis, não havia nada daquilo que nós temos hoje em dia, quase nem havia internet. Não, conta-nos um bocadinho, como é que te lembraste da tecnologia? A tecnologia começou a entrar nas nossas vidas, na minha vida, mais ou menos ali pelo ano 99, 2000. Lembro-me que estava numa escola onde consegui o primeiro computador para a escola, para a sala, porque não havia. recordo-me de termos em casa aqueles computadores enormes, com os monitores enormes e de ter aquelas ligações de 46K que demorava imenso tempo. A gente podia pôr a carregar e fazer qualquer coisa e voltar, que ainda não tinha aberto a página, mas quando as coisas começaram a fluir e a ser mais ágeis, e quando começaram a aparecer os blogs, eu primeiro, não me despertou muito interesse os blogs inicialmente, e depois o meu marido criou-me, e ao ouvir o dele, é que percebi o potencial daquilo. portanto, e depois, mas ainda não queria logo a seguir, ele criou-me muito antes de mim, e depois, entretanto, comecei a pensar que se calhar era uma boa ferramenta para, portanto, arrisquei-me, primeiro experimentei, não é, ver até que ponto é que conseguia dar a conta do recado, e depois criei o jardim de cruzeiro e partilhei com as famílias, e foi então que, quando cheguei ao fim do ano, no último ano que estive lá, todas as famílias tinham computador e internet, em 2009, todas as famílias tinham, eu tinha um grupo de 22 crianças finalistas, e todas tinham computador e internet, e depois quando mudei para Vila Franca, voltei a encontrar um contexto onde havia muitas famílias, que ainda não tinham, mas com o continuar e depois com o advento do Facebook, não é, que também potenciou a interação, porque primeiro era só o blog, depois o blog passou a ter página no Facebook, passou a ter página no Instagram, página no Twitter, e fomos, pronto, atacando em todas as áreas, onde, para permitir aos pais a possibilidade de, eu tive pais que não tinham Facebook, tinha pais que, pronto, e cada um seguia por onde lhe dava mais jeito, não se podiam queixar de falta de comunicação. Exato, foste pioneira, tu realmente conseguiste, tu realmente até agora, tudo o que nos tens contado, por onde passaste, rompeste com tudo o que estava estagnado, não é, conseguiste modificar. Mas sim, coisas estagnadas realmente não gosto muito. Não, dá-me logo vontade de bolir um bocadinho, dá. Olha, diz-me uma coisa, onde é que tens neste momento mais feedback dos pais? Já disseste que no blog não é, porque as pessoas não comentam no blog. Nos comentários não, nos comentários não propriamente. Já tive, é assim, o feedback direto dos pais normalmente era mais no Facebook, é, porque é mais ágil, não é? É mais instantâneo, não é? Mas, no ano passado, com a questão da pandemia e com os grupos do WhatsApp, também tenho o bom feedback dos pais através do WhatsApp e eles conhecem as atividades pelo blog, mas muitas vezes o feedback chega por via do WhatsApp. Olha, temos aqui a nossa comunidade, que é a ouvir-nos, e aqui vamos falar um bocadinho de comunidade, e o Ricardo Silva diz-nos, o portfólio por aluno onde não aparecem fotos das colegas, dos amigos, mas ele faz parte de uma turma, lembranças, comunidade, socialização, e depois mete uma cara triste, não é? Isto foi o grande, foi o grande, foi o grande, foi o grande, foi o grande que já tiveste mais recentemente, não é? O RGPD. Exatamente. Exatamente, nós tomamos conhecimento de que não seria possível mais partilhar essas fotografias onde aparecem outras crianças além do filho daqueles pais. Portanto, temos que ter esse cuidado porque é o que nos mandam cumprir, e nós cumprimos ordens. Claro. Por falarem em obstáculos, Juca, já tiveste algum pai alguma vez que não quisesse, que não permitisse, já tiveste lidar com algum destes tipos de obstáculo? Não, não tive. Inicialmente, portanto, era tudo livre, mas eu ressalvava sempre se algum pai não queria expor a imagem do filho, e quando não permitiam, as imagens dos filhos não aparecem. Agora, nestes tempos mais recentes em que surgiu a necessidade de desfocar as caras das crianças, anteriormente, eu só desfocava as caras daqueles que não tinham autorização para partilhar. Mas agora, com estas novas indicações, eu desfoco as carinhas todas. Claro que se perde muito, perde-se muito aquela expressão, aquela expressão das crianças. Então, hoje partilhei uma foto dos meninos. Quando chegaram à sala, eu estava a fazer uns recortes de um material que me vai fazer falta para quinta-feira, quando não estão as estagiárias, e estava, enquanto eles não chegavam, estava a adiantar. E estava à beira da janela, e pousado na janela estava a sementeira do milho que nós fizemos quando trabalhámos a história da galinha ruiva. E um dos meus meninos, o mais crescido, olhou para a sementeira e fez, assim, uma cara de espanto, porque ainda não se tinha percebido. Olha, o milho já cresceu! E pegou-o no vasinho e trouxe para a minha beira, e os outros todos à volta dele, e uma menina até, assim, com o dedo. Olha! As expressões deles são deliciosas. Mas eu tenho que desfocar aquilo tudo. Pois é, é uma tristeza, não é? É uma pena porque as caras, as expressões deles, e agora que estamos a trabalhar as emoções, as caras dizem, nem precisava de texto às vezes, porque as caras diziam tudo. Mas não podemos, não podemos, e nós temos que acatar estas ordens que vêm de cima. Mas para quem nos está a ouvir, fica aqui o grande exemplo, o teu exemplo, não é? Que mesmo não podendo, mesmo lutando com determinados obstáculos que tu tiveste ao longo do tempo, já falaste de meses, nunca desististe. O blogfólio sempre existiu, continuais. Dá mais trabalho, dá mais trabalho, não é? Porque requer mais voltas na publicação. Mas é assim, enquanto para mim fizer sentido, enquanto eu tiver um feedback positivo dos pais, em como é importante para eles esse acompanhamento, poderem ver aquilo que os seus filhos fazem, e enquanto tiver tempo e energia para o fazer, tenciono continuar a fazê-lo. Agora, é... Juca, mas já não é só os pais, não é? Tu estávamos à espera de ter uma comunidade de educadores a seguirem-te? Não, não. De todo. De todo. Desde o início que começamos, há muitas colegas, que com certeza algumas até estão por aí, que foram minhas amigas virtuais muito antes de serem amigas presenciais, e que partilhávamos as coisas por via dos blogs, nessa altura, em 2009, em 2007. A criança, que agora é que está a redes sociais, porque antigamente toda a gente tinha um blog. Exatamente, e as partilhas eram através dos blogs, e havia os celinhos que dávamos uns aos outros, porque éramos amigos, havia essas formas de trocar carinho, porque não havia realmente redes sociais. Portanto, era por ali que nós comunicávamos uns com os outros, e comunicávamos com outros grupos de crianças, e havia interações, eu tinha interações muito giras com vários grupos de crianças, nomeadamente um grupo do primeiro ciclo da professora Anabela Santos, não sei se ela estará por aí, que é uma professora dos Açores, que muito à frente nas tecnologias, muito mais do que eu, é uma embaixadora e-tweening, e que interagiu comigo a partir dos projetos que nós estávamos a desenvolver na sala. Nós, uma altura, fizemos um projeto sobre os vulcões, os meninos andavam empolgadíssimos com os vulcões, e ela mandou-nos, da parte dos alunos dela, que interagiam connosco também através do blog, mandaram-nos uma encomenda com pedras do vulcão dos Capelinhos, com areia negra, com documentação dos vulcões dos Açores e tudo, são partilhas que eu ainda as tenho na sala. Coisas, coisas que recebemos, que eu ainda as tenho lá, ainda tenho algumas na área das ciências. Cada vez que nós abordávamos um assunto, havia sempre alguém que estava do outro lado e que partilhava connosco um livro, qualquer coisa sobre aquele assunto, que nos chegava pelo correio e que contribuía para o enriquecimento do grupo, e nós fazíamos o mesmo também na devolução desse carinho também para com esses amigos, esses colegas distantes e que colaboravam connosco e que interagiam connosco. E tenho amizades que vêm desde aí. Ó Juca, eu estou-me a sentir aqui mesmo uma criança, estão-me a falar da Arca Comum que é a Arca Comum, exatamente, a Arca Comum foi o projeto de doutoramento, foi o projeto de doutoramento da Maribel Pinto, que criou, estava-me a passar e isso era uma locuna grave, obrigada a quem recordou. Foi o Henrique. Diz? Foi o Henrique, foi o escadão Henrique, sabe? Ah sim, o Henrique, obrigada. Éramos muitos na Arca Comum e para além dos blogs era através da Arca Comum que comunicávamos também, tenho toda a razão, estava-me a esquecer. Mas explica um bocadinho o que é a Arca Comum, se houver aqui alguém mais novo como eu, se calhar vai estar com a mesma questão. A Arca Comum era uma plataforma, é Moodle, já nem tenho certeza, porque entretanto isso deixou de se usar, não é? Caiu em desuso, que foi uma pena. Foi uma comunidade de Ibero-Espano, olha, a secretária da Venezuela, era de língua portuguesa espanhola, de vários países, de educadores e havia moderadores por temas, por áreas. Eu, por exemplo, era a moderadora das histórias e foi a partir dali que nasceu Pré-Histórias. Pois. Porque eu comecei a criar histórias em formato digital para partilhar com o meu grupo e partilhava-os na Arca Comum e depois as pessoas começavam-me a pedir as histórias por e-mail e eu deixei de conseguir dar resposta. E então, já que tinha criado o Jardim de Cruzeiro na altura, logo a seguir criei o Pré-Histórias e comecei a colocá-las lá para quem precisasse ir lá buscar, escusava-me de estar a pedir e eu não tinha muito tempo para estar depois a mandar por e-mail quem cria esta, quem cria aquela, quem cria a outra. Portanto, foi a partir daí também que nasceu Pré-Histórias e o Henrique era moderador de uma das salas de discussão, havia temáticas e depois as pessoas inscreviam-se e debatíamos na Arca Comum, foi um espaço de crescimento profissional muito grande e que depois também... Por que não voltamos a fazer uma coisa dessas agora? Não sei, só podia... A Maribel tem isso ativo, ela ainda não veio há muito tempo que ela publicou sobre a Arca Comum, portanto ela tem montes de projetos, outros projetos com a robótica e com tudo isso a que ela se dedica agora, os projetos consacrados e tudo isso, ela é formadora e é a nossa colega, no fundo de formação inicial é a nossa colega e tem muita formação e doutorada, a Arca Comum foi o projeto dela de doutoramento, portanto com o professor António Osório, foi um excelente trabalho que ela fez. A Patrícia Ramos diz que deixou muitas saudades, a Arca Comum. Sim, a Patrícia Ramos diz que lembra-se bem de vos conhecer na Arca Comum. Isso senhor, também lembro-me de não dela. A Ana Dona, certa comunidade, conta com participantes de diversos países e eram americanos, tais como a Argentina, Brasil, Chile... Exatamente. Pronto, e ela diz uma série deles também e menciona em Portugal. O Henrique diz que a Arca Comum foi o projeto de doutoramento da Maribel Pinto, uma comunidade virtual através da plataforma Moodle que chegou a ter 23 mil membros. E também temos aqui Fofo de Belas... A Rosarinho. Pronto, sim, então a Rosarinho que está a dizer também, deixa-me ver se encontro o que eu tive que tirar-se para ti porque, entretanto, as pessoas estão todas a dizer muitas coisas e eu não consigo levar tudo. Diz assim, com o blog-fólio desde as primeiras publicações, um beijinho, Juca, foste sempre uma inspiração para nós. Obrigada. Tu estavas à espera de ter esta inspiração através do teu blog-fólio, ou seja, tu tornaste as aprendizagens vividas com o teu grupo de crianças visíveis a toda uma comunidade que vai muito para além da tua comunidade envolvente, vai também para toda uma outra comunidade e influencia outras comunidades educativas. Sim, era aquilo que eu estava a falar há bocado. Inicialmente foi criado para as famílias, mas o facto de estar numa plataforma aberta, que na altura era o que havia e foi o que se manteve, permitiu que outras pessoas assistessem, não é? E para além dessa rede de amigos virtuais da educação, dos nossos colegas educadores que também criaram os seus blogs e com os quais interagia também, começou a crescer para fora desses dois meios, não é? E saí-me das mãos, completamente, saí-me das mãos. Eu comecei a ver aqueles números aumentarem, principalmente através do Facebook. Comecei a ver e quando chegámos aos 40 mil, quando eu deixei de dinamizar a página do Blogfólio Salafish, por questões que surgiram que não têm nada a ver com a questão da tecnologia, mas têm a ver provavelmente com pessoas que não lidam bem, talvez com o sucesso dos outros, não sei, porque terá havido alguma denúncia que me impediu de partilhar fosse o que fosse, a partir do Blogfólio. Eu percebi que alguém acreditava que tinha cedido um número qualquer, ou algoritmo qualquer. Não, 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 não. O mais curioso é que eu não sei de que é que foi a denúncia, qual foi a queixa, o que é que realmente eu fiz mal, isso era o que eu gostava de saber. O que é que eu fiz mal? Mas tu contactaste o Facebook, eles nunca te disseram se era porque estavas a expor conteúdo... Nada, nada, nada. Não. Só que não cumpre as normas da comunidade, foi o que disseram. E eu comecei a partir de maio, mais ou menos, a deixar de conseguir publicar as postagens do Blogfólio no Facebook. O Facebook não permitia. E depois, o próprio Facebook, o Facebook do Blogfólio também não permitia fazer partilhas de outras, para outros, por exemplo, partilhar o meu mural, ou as pessoas, quem quiser partilhar uma publicação do Blogfólio e levá-la para o seu mural não conseguia. Então eu decidi encerrar essa página, encerrei também o Blogfólio, portanto criei o nome associado que não existia, pôs Blogfólio e o Salafish, e na página do Facebook igual, e criei um novo Blog, porque entretanto, são questões que não têm nada a ver por aqui, mas entretanto a Salafish começou a ser conotada com alguma presunção de ser melhor que os outros, e esse nunca foi o objetivo. Ah, pois, mas isso é sempre o problema de quem quer fazer diferente, que quer fazer... Mas o nome da sala era esse, porque quando eu fui para aquela sala, em 2009, os meninos escolheram esse nome. Havia três nomes à votação, foram eles que os deram, eles quiseram dar um nome à sala, havia a sala do Pandinha, a sala dos amigos e a sala fixe, e eles por um voto, um voto, escolheram a sala fixe. E nos anos que se seguiram, nunca ninguém quis mudar. E a sala fixe não era um nome, não era um nome de ninguém que quer ser melhor que os outros, era a identidade daquele grupo. Era a identidade dos pais, era a identidade dos filhos, era a identidade na escola, porque não era a sala fixe por ser melhor que os outros, era a sala fixe porque era o nome que nos agregava. E depois, com o advento da tecnologia, surgiram uns smileys, e tudo isso fez parte, integrou-se naquela identidade. E era, fluía, era uma coisa que fluía, mas como começou a ser mal interpretada, eu ao fazer a mudança dos blogs, acabei com a Mopla Reis. Acabei e pronto, agora, agora é a sala. Pois, eu já estive a ver, e é por isso que existem. Está muito pela estrecha, para mim é blog folio, é blog folio, não se está... Pronto, mas neste momento existem dois. Existe o blog folio e sala fixe, que tem esse historial de 11 anos de publicações, e existe o blog folio e sala 1, que começou em setembro deste ano. E os respectivos blogs no Blogger, também são dois blogs diferentes. Mas tu sentes que o facto de tu queres sempre fazer mais e diferente e dares visibilidade desse mais e diferente leva a olhares menos positivos sobre o teu trabalho? Tens sentido isso? Eu acho que um pouco quem tenta implementar mudança acaba sempre por encontrar um ou outro obstáculo. Tu também sentes esse obstáculo virtualmente, vamos chamar assim? Eu tenho... É um bocadinho difícil de explicar. Os obstáculos que eu me tenho debatido não são esses. Tirando esta questão formal, técnica, deste problema tecnológico, presencialmente aquilo que eu sinto do blog folio é precisamente o contrário. Aquilo que eu tenho visto e tem sido... É um facto, não é para me gabar porque não é por aí, mas pode, porque o blog folio tem trazido crianças para a escola básica de Vila Franca. O blog folio tem trazido crianças porque as pessoas identificam-se com determinada forma de trabalhar e querem colocar lá os seus filhos. Portanto, eu noto esse impacto através daí. Não noto reação negativa por parte de quem lá está. Porque tu inspiras, é o que eu estou sempre a dizer. Eu gostava de ser uma criança da tua sala ou uma colega tua porque das duas formas iria aprender imenso. Tu és uma mais-valia. Eu também iria certamente aprender e eu iria certamente aprender muito contigo também porque eu aprendo muito também com esta geração nova e tu sabes a quem me refiro, que temos espaços em comum e que lidamos com muitas pessoas muito mais jovens do que eu e que são muito inspiradoras. Muito mesmo. Sim. Eu acho que conseguimos encontrar inspiração a todas as pessoas que se querem dar ao trabalho de pensar, refletir e depois não é só refletir. Eu costumo sempre dizer, pensar e refletir se calhar todos nós fazemos de algum modo. O problema depois é fazer alguma coisa com as conclusões a que chegámos com as reflexões. Dá trabalho. É, não é? Olha, as pessoas que estão aqui a reagir imenso, estão-te a dizer que podes te gabar porque o teu trabalho é louvável. A Fátima Reis Pereira diz, quem me deve ser como tu, Juca? A Patrícia Ramos diz, obrigada Juca por continuar a partilhar connosco o seu excelente trabalho. A Carla Feijão diz, dá trabalho e há pessoas que ainda não criaram a sua identidade, nem a passaram aos seus grupos e por isso só têm um emprego, dá menos trabalho. Ó Juca, eu agora aqui ia-te fazer uma das perguntas que está no nosso guião, que está toda muito bem feitinha, que nós dois tivemos aqui, que diz assim, porquê que na tua opinião um educador, mesmo encontrando os obstáculos, e tu já evidenciaste aqui uma série deles, deve tornar as aprendizagens vividas na sua sala, na sua instituição, no seu contexto, à comunidade? Porquê que tu não desistes? Porquê que tu achas que as outras pessoas te devem seguir o exemplo nesse sentido? Eu não, se há coisa que eu não pretendo é ser exemplo para ninguém. Mas já é. Não, mas não é esse o objetivo de todo. Eu partilho de uma forma genuína, espontânea e às vezes um bocadinho impulsiva, contra mim, contra mim falo, às vezes partilho e depois não devia ter posto aquilo. Pronto, é quase como sair assim aquela palavra que não se devia dizer e depois emendar a mão. Para mim só assim faz sentido. É por isso, só conhecendo o contexto em que as crianças passam grande parte do seu tempo, é que os pais podem potenciar essas vivências, essas aprendizagens e tornar o processo educativo mais significativo para todos, para todos os envolvidos. Porque tem que se dar essa oportunidade aos pais, os pais hoje em dia cada vez estão menos tempo com os filhos. E quando têm essa oportunidade, acho que isto que é uma mais-valia para eles poderem conhecer e perceber muitas vezes porquê que os filhos estão a ter este tipo de... porquê que dizem certas coisas, porquê que fazem certas coisas. Olha, eu no meu ano de estágio, vou-te contar uma história pequenina que se fosse agora. Isso não acontecia. Eu no meu ano de estágio fiz um projeto com os meus meninos que eram de 3 e 4 anos, que foi de criar um estúdio fotográfico na sala. Isto foi eu em 85, 86. Portanto, nós fomos ao fotógrafo, vimos o que ele tinha lá, construímos depois as paredes, porque era uma área isolada da sala, portanto fizemos umas paredes com madeiras assim com papel da Porto Céu, daquele papel craft para exoar, fizemos com o guarda-chuva aquelas lanternas, aqueles focos luminosos, e num recantinho da janela, pusemos uma cortina preta, era uma janela daquelas antigas que tinham os banquinhos laterais, pusemos uma cortina preta e ali era o quarto escuro, porque quando nós fomos ao fotógrafo, lá tinha um quarto escuro e ele mostrou-nos o quarto escuro, que era onde eram reveladas as fotografias. Então os meninos metiam-se dentro da cortina e tinha lá uns tabuleirinhos com papel e com lápis e eles desenhavam a fotografia e depois vinham dá-lo ao cliente, não é? Ora, os meninos começaram a ir para casa a falar no quarto escuro e os pais pensavam que era um castigo. Percebes? E isso foi explicado e os pais, porque aliás a atitude dos meninos não era de quem estava a ser castigado. Mas se isto fosse agora, se isto estivesse a passar na minha sala, todos os pais sabiam o que estava a acontecer e podiam perfeitamente, a partir daí, potenciar aprendizagens se quisessem, claro que nem todos o fazem. Tenham a certeza que não. Nem todos têm essa apetência, essa disponibilidade, esse interesse, essa capacidade, esse tempo. Mas pelo menos não podem dizer que não têm o que é preciso. E tu já vas o primeiro passo, não é? Tu permites-se através da relação que estabeleces com os pais e tu revelas um respeito imenso pelos pais a partir do momento que te expões da forma que te expões, porque tu expões o teu trabalho todo. E isso não é para todos os educadores, nós bem o sabemos. Tu expões-te e expões o teu trabalho e, portanto, ficas um pouco à mercê daquilo que é a opinião dos pais. E eu, em um podcast, em conversas que estão online, há colegas que têm algum receio ou que colocarem-se a jeito de serem criticados ou de não correspondentes dos pais, a poder ser um problema. Tu alguma vez sentiste isso ou com os anos conseguiste perceber que, é dando visibilidade do teu trabalho, que isso não acontece de todo, porque estabelece uma confiança tal que... É isso. Já o disseste, não podia dizê-lo melhor. É isso. Eu nunca tive um feedback negativo. É verdade. É pura verdade. Nunca tive um feedback negativo. Nada que eu tivesse publicado, que me tivessem dito que aquilo... Ah, fizeste aquilo, aquilo não está bem ou não... Eu também não procuro avaliação. Eu só procuro essa partilha. Nem para o bem, nem para o mal. Não é essa a minha preocupação. É simplesmente dar a conhecer o que se fez. E os pais sentem-se gratificados porque tu lhes dás a oportunidade de participar na vida dos filhos. E hoje em dia, numa sociedade cada vez mais visual, porque nós vamos ao WhatsApp e temos fotografias, nós vamos ao Instagram e temos fotografias, nós vamos ao Facebook e temos fotografias. E ter um filho um dia inteiro numa creche ou num jardim de infância e sem uma única fotografia do filho, hoje em dia tem um peso que não tinha há 10 ou há 15 anos atrás. Eu quando comecei a trabalhar, que foi quando tu começaste a fazer o blog-fólio, provavelmente, ou muito depois, eu não me senti e agora sente-se de uma forma completamente diferente. Estamos numa sociedade muito mais visual. Tu sentes que há mais colegas a seguirem os teus passos por causa disso e perguntarem-te, olha, como é que se faz? Ajuda-me? Eu também quero porque também tenho uma comunidade de pais a querer mais? Não, curiosamente não tenho tido contactos nesse sentido. de quererem fazer, porque eu percebo dá muito trabalho, requer muito investimento, requer muito investimento. Eu tive colegas que começaram, colegas que fizeram, colegas que mantiveram durante algum tempo, mas com esta regularidade é complicado. Eu sei que é. Mas pronto, é o que eu digo, enquanto para mim fizer sentido, eu faço. Eu se não fizer isto tenho que arranjar outra coisa para fazer, porque eu de parada não me dou. E antes dedicava-me ao ponto de cruz, mas agora já fiz os enxuvais de desfiles, portanto agora só se vou para os netos. Exato. Enquanto isso, ficamos todos a beneficiar com o teu blog-fólio. Ô Juca, mas diz-me uma coisa, tu aconselhas as pessoas, é óbvio que a tua resposta vai dizer que sim, não é? Mas o que é que tu terias a dizer a colegas que estão com algum receio de expor as suas vivências? Ainda mais agora no Covid, quer dizer, é impossível não falarmos do Covid e não falarmos um bocadinho sobre o facto dos pais nem sequer poderem entrar nos corredores. Eles não podem, no podcast que eu fiz com as famílias, eles sabem-lhes dizer eu nem sequer posso ver os trabalhinhos da minha filha na parede e ver se a minha filha se está a desenvolver como os outros. Porque antigamente eu entrava e vi os desenhos e vi, olha, pronto, ela está a desenhar como os outros, quer dizer que se está dentro da idade. E agora vivem numa angústia de não saber nada porque não conseguem falar com a educadora, porque não podem sequer entrar na instituição. Isto é grave, Juca, não é? É um cabelo... É claro, a pandemia veio complicar tudo isto. Mas eu sei que muitos educadores enverderam por outras vias usando a tecnologia, mas de uma forma em que não se expõem. Por exemplo, o WhatsApp, enviar fotografias aos pais, com as atividades, com as partilhas daquilo que vão fazendo em contexto ou então em grupos fechados. Também sei que há vários colegas que usam esses recursos. Também algumas têm blogs de escola, não de grupo de escola, onde partilham também atividades. Outras partilham apenas em páginas do Facebook, partilham algumas fotografias também com os devidos cuidados e com uma breve descrição daquilo que foi feito. É uma forma mais simples, dá menos trabalho e o objetivo poderá estar igualmente cumprido. Mas acaba por limitar só quem tem Facebook e há pessoas que... Eu já tenho tido pessoas que não têm Facebook e que não o querem ter. Portanto, acaba por abrir um bocadinho as possibilidades. E para mim também é gratificante ver que aquilo que aquela mãe no jardim de cruzeiro me disse, como é que podemos guardar o blog, saber que a documentação fica ali. Enquanto que eu ponho no Facebook e aquilo depois desaparece e para ir procurar alguma coisa eu tenho que correr a página toda e muitas vezes até não encontro aquilo que eu quero, eu no blog consigo situar, ir buscar e partilhar aquilo que eu quero. Pau, Juca, parece que estás a falar de Chaudori, que quem me conhece sabe que eu não falo de Chaudori num podcast, mas hoje é impossível. Os nossos objetivos são os mesmos, mas de formas diferentes, não é? É, mas é porque o objetivo é exatamente o mesmo, nós conseguimos refletir, documentar, para envolver as famílias de forma verdadeira e ficar ali, é esta a grande mais-valia quando comparamos com uma rede social. E com menos trabalho, não é Vanessa? E com menos trabalho. Um bocadinho menos trabalho. Sim, sim, sim. Claramente, tu no blog tens muito mais trabalho do que se calhar comparado com plataformas que já existem para fazer portfólios. Ainda assim, essas plataformas para fazer portfólios, nomeadamente a Chaudori, dão mais trabalho do que um Facebook. Claro que dão. Há pessoas que me dizem, então se eu posso fazer isso no Facebook, porquê é que não hei de fazer? Claro que sim, quando uma pessoa só quer comunicar com a família, o Facebook poderá ser uma opção. Mas depois há as questões do RGPD e há a questão da reflexão, de refletirmos sobre o que estamos a documentar, sobre o que estamos a fazer. E passarmos estas reflexões para os pais, não é? Que é isto que tu fazes, é por isso que tu passas tantas horas nisso. Mas eu percebo a escolha das colegas de optarem por uma solução que demore menos tempo e que lhe é menos trabalho, porque hoje em dia a vida não é fácil. Eu faço isto porque gosto e porque também tenho dois filhos adultos que já não, se tivesse filhos pequenos também não podia, não é? Isto é verdade. Quem tem outras questões familiares pendentes não pode estar a demorar este tempo a fazer este tipo de investimento. Mas pronto, eu felizmente posso e gosto e enquanto conseguir, continuarei. Se em algum momento deixar de fazer sentido, ou porque veja que não tenho interesse para os pais, porque perdeu o interesse, porque não, pronto, deixar de fazer sentido. É aquilo que funciona. Enquanto dizem sentido para ti, não é? Ou então que não consiga, ou que seja demasiado trabalhoso, demasiado cansativo, ou se algum dia porque razões de saúde não consiga, aí pronto, faço a despedida e vou-me embora. Não faças, não faças. Não, não, não estou a pensar nisso agora. Não estou a pensar nisso agora. Mas também te digo, mas também te digo, tenho algum receio e não gostaria de ser mal interpretada por isto, mas já me aconteceu ter colegas que me dizem, ai que bom que tu, colegas, isto já foi há muitos anos, mas eu não gostei de ouvir. E na altura ponderei continuar ou não. Que é o mau uso do blog, que é do género. Ah, tu partilhas aquilo e eu quando não tenho nenhuma ideia vou lá e faço. Não é para isso. Nós temos que... Ah, depois eu estou a perceber, o lado, ok, o lado menos positivo, a unidade que estás a construir é que tens medo de estar lá a colocar receitas, as pessoas veem aquilo como um livro. Exatamente. E implementou no grupo delas sem... Exatamente. Isso, tive dois comentários nesse sentido que me fizeram ponderar, opá, o que é que eu estou a fazer? Mas foram dois comentários isolados, não sei se, espero que não aconteça, não é? Mas não gostaria. Mais ou menos quantas visitas tens no teu blog? Sabes, diz-nos lá mais ou menos qual é o número de visitas que tens no blog? Agora já nem tenho contador. No início eu tinha isso tudo. Agora não me interessa. Não me interessa quem quer ir vai, quem não quer. Eu se for consultar as estatísticas vejo, mas não vou, sinceramente não vou, não é isso. Aliás, prefiro porque só de pensar, eu cheguei a um ponto quando estava no blog Fólios Sala Fisca, pensar que estava ali a escrever aquilo para 40 mil, eu estava-me assim um certo friozinho na barriga, quer dizer, não foi para isso que ele nasceu. Por isso prefiro nem pensar, eu ponho as coisas de uma forma genuína e de uma forma algo impulsiva, como disse há bocado. Porque ainda está tudo fresquinho, não é? Aquilo que aconteceu, aquelas emoções, aquele entusiasmo, está tudo fresquinho. E é por isso que eu não gosto de, já houve anos em que eu juntava dois e três dias, mas depois era um sarilho. Por isso prefiro alimentar o blog, só mesmo se tiver reuniões ou coisas assim é que não consigo, então deixe-se para o dia. Mas isso também se prende muito com o facto do blog ser o portfólio do grupo, não é? Quem implementa portfólio sabe que tem que refletir numa ótica diária, não é? A base diária, pois. Também tem a ver com isso, não é? Não é? Tu sentes que se tu... Isto é uma pergunta. Tu sentes que se não fizeres dois dias, três dias, para além de não estares a comunicar como pretendes, também sentes que perdes um bocadinho o fio à meada na tua reflexão para o suporte da tua prática, para aquilo que vais fazer a seguir? Sim, claro que sim, completamente. E também acaba por ser... Ajuda-me a mim a refletir, a revisitar, a pensar as propostas para a continuidade e neste momento ajuda também, por exemplo, as estagiárias, que só estão no contexto de três dias e que podem acompanhar o trabalho que é desenvolvido à quinta e à sexta, para segunda-feira não serem surpreendidas com novas ideias ou coisas assim, porque já podem acompanhar o trajeto do grupo nesse sentido e também é favorável para elas. Claro, sim, tens em uma responsabilidade também muito grande com os estagiários na formação inicial. Olha, a Carla Feijão diz... Olha, deixa-me só dizer uma coisa, porque tem a ver com isso. Este ano, para além destas estagiárias que estão no contexto comigo, tenho também, foi-me solicitado fazer supervisão também de estágio, entre aspas, que não pode ser muito bem assim a designação, mas ter muitos alunos da Universidade do Minho que não vão para estágio este ano a fazer o seu curso de educação básica e a acompanhar o blogfólio para depois termos virtualmente uma reunião mensal para... não sei muito bem para quê, porque ainda não tivemos a primeira, mas iremos ter certamente, mas é um grupo de docentes e professores da Universidade do Minho e alunos que estão a acompanhar as publicações e que depois isso vai ser a base para substituir, entre aspas, um estágio. É um... não faço ideia como é que isto vai correr, mas aceitei o repto das professoras da Universidade do Minho, da professora Tereza Sarmento, vamos ver como é que isto vai resultar, acho que é um bocadinho complexo. Mas eu acho que vai correr em mente... olha, isso vai muito ao encontro de aquilo que o Henrique me está a dizer, que quando um dia percebemos que a tecnologia não é o fim, mas apenas o instrumento, vamos mudar de página. A discussão e reflexão não deve ser e não posso, não posso, não tenho, mas como fazer? Ou seja, isto vai muito ao encontro do podcast que eu estive com o doutor, com o Marco Bento, que é o efeito da tecnologia e tu és a prova de que a tecnologia não é uma coisa de hoje, a tecnologia é uma coisa que está há muitos anos e que é um meio excelente para chegarmos a um fim, não é? E isso, a pandemia e a fase que estamos a viver na sociedade, veio-nos dar aqui um empurrão muito grande para a tecnologia e esse é o lado positivo, é que até ao nível da formação inicial, tu estás a contribuir através do teu blog fólico, quer dizer, e há aqui uma colega que está a dizer que não percebe muito de tecnologias, mas que vai tentando. E este é que é o grande... O caminho faz-se andando, é. É por aí, o caminho faz-se andando. E tu achas que também existe o papel de, enquanto educadores, nós também temos que estar na linha da frente também com as tecnologias? Ai, claro. É o nosso dever? Claro, porque se não, então nós estamos a educar as gerações de futuro, não podemos dizer que não. E as tecnologias já não são uma coisa de futuro, não é? As tecnologias já são uma coisa de presente, mas nós estamos a educar os futuros cidadãos, portanto temos que estar mesmo na linha da frente destas coisas todas porque estamos a educar para o futuro. Exato, sim, eu não podia concordar mais, não podia mesmo concordar mais contigo. Olha, voltando, dando aqui a palavra outra vez a quem nos está a ouvir, e já estamos aqui, já ultrapassámos a nossa hora, portanto também já nos vamos depois para o fim, mas dizem-nos que, um bocadinho de casa da reflexão que estávamos a fazer de haver colegas que querem tecnologia, mas que não podem, porque não podem, há instituições que simplesmente não deixam. A ver aqui que a Carla Feijão diz que tudo isso faz sentido, hoje os pais não passam da porta de entrada, eles necessitam de estar em articulação com a escola, senão o trabalho não flui. Ou seja, aqui eu acho que um bocado o que a Carla nos está a trazer é a necessidade também nós próprios educadores sentirmos que do outro lado há, ou seja, não somos só nós, eu não sei se é isto que a Carla está a tentar passar, se não for corrija-me Carla, mas eu acho que é um bocadinho a necessidade de, eu educadora também preciso que os pais me passem informação, porque eu não posso encarar a criança como um ser que só aprende comigo, eu tenho que saber um bocadinho o que é que se passa do outro lado, se não haver esta comunicação também, quer seja através do blog fólio, através dos comentários no blog, agora através da página no Facebook, mas a partir das partilhas que fazes refletidas do blog fólio, ouvir também o que é que os pais têm a dizer sobre isso, não é? Para também teres em conta as vivências de casa no trabalho que implementas, o trabalho para fluir tem que fluir de uma forma bidirecional, não é? Exatamente, até porque atualmente com estas questões da pandemia, com as regras a que estamos obrigados, para além de não haver esse contacto presencial com os pais, também não pode haver aquele contacto à distância que nós por vezes mantínhamos através dos vai-véns, através dos cadernos de correspondência, aqueles recadinhos que iam e que vinham, ou aqueles trabalhinhos que eram feitos em família depois vinham, esse tipo de feedback também nos estava dado no momento, portanto temos mesmo que ser criativos e encontrar outras formas de passar a mensagem, porque senão estas crianças não têm culpa de terem a sua infância em tempo de pandemia. Claro, e nós crescidos, os crescidos é que temos que encontrar soluções para criar as pontes, não é? Tu aquilo que fazes é criar pontes. Sim, criar pontes e permitir-lhes neste tempo, permitir-lhes na mesma ser felizes na escola, apesar destas restrições, ainda hoje eu estava com um menino na área da biblioteca a ver um livro e pronto, e contra mim falo, porque nós fazemos as coisas, as coisas fluem espontaneamente, o menino estava sentado ao meu lado a ver o livro, e vieram dois armados em polícias, com os ok-tokis na mão, duas crianças na minha sala. Nós somos os polícias, faz favor de chegar para o lado, olha ao espaço! E esses mesmos dois polícias ontem vieram ter comigo e com a funcionária, com as estagiárias e disseram, a partir de agora é proibido máscaras. Estás a ver o que as crianças nos estão a tentar dizer? A partir de agora é proibido máscaras. Pronto. Sim. Mas pronto, mas temos que estar lá para ouvir, temos que estar lá para ver, para ver aquilo que nos chega deles, e depois de alguma forma passá-lo para os pais, porque os pais isso não veem. Tu tocaste mesmo, a Antónia Mamé está a dizer, e é verdade, tu tocaste um ponto também muito importante, que foi o das limitações dos trabalhos colaborativos com os pais. Agora estás a falar sobre também estas coisas, estas mensagens que as crianças nos trazem através do jogo simbólico, as coisas, as emoções que eles nos estão a transmitir com isso. E de que forma é que também os pais merecem saber disso? Para os ajudar também a lidar com estas questões. Porque é um trabalho conjunto, não é? Todos nós. Mas devia ser um trabalho conjunto. Eu tento proporcionar as condições para que esse trabalho possa continuar a ser conjunto, apesar de todas as circunstâncias. É que eles só têm uma infância. Isto não... Quando a pandemia passar... E os pais também só têm os filhos com uma infância. Exatamente. E passa mais depressa que ao que pensam. Agora a gente diz, ah, eles são pequenos e é preciso isto, é preciso aquilo e dar-te com medo. Depois não dorme, depois chora, depois... Isto vai passar mais depressa do que pensam. Pois é. E quando olharem para trás, têm saudades do tempo em que ele estava ali a berrar, porque não queria dormir, porque ele estava ali. E quando foi da idade dos meus, está não sei onde. Agora não, porque não pode. Mas está não sei onde. Não é? É verdade. É assim. O que é que muitas vezes a gente só aprecia, o que perde. Sim, sem dúvida. Mas tu não permites isso, porque um dos teus modos é mesmo documentar a infância. E tu, ao documentares a infância, ela não se perde, porque ela está ali. Há um marco da infância daquelas crianças. Daquelas crianças, que hoje se calhar já não são crianças, olham para trás para o teu blog do Jardim do Cruzeiro, olham para ali e está ali a memória da infância deles. Da infância deles, certamente. Tem alguns que já são meus amigos no Facebook. Esse grupo. Sim. Exato. Mas tu permitiste que esse marco, que esse registro, essa infância, exista. Não é? Tu permitiste isso. Eu não sei se tu tens noção do papel. Ou só uma vez paraste a pensar nisso. Mas o papel que tu tens, pelo facto de tu estás a permitir que fique registada aquela infância e que agora já não são crianças. Agora são adultos que olham para trás e viram a pessoa que eram, aquilo que faziam, como é que aprendiam. Eles te conseguem visualizar. Porque tu permites isso. Sim. É esse o objetivo. Quer dizer, inicialmente nunca foi tão abrangente, tão ambicioso. Mas hoje em dia acaba por ser, não é? Acaba por fazer isso. Ele chegou lá sozinha. Não foi a sua intuito. Espetacular. Olha, eu estou aqui a tentar dar vazão a tudo o que nos está a chegar. Temos colegas que nos falam sobre mesmo a importância. É mesmo muito importante encararmos as famílias como são os nossos colaboradores, não é? As seneiros, claro. Os filhos são deles, não são nossos. Exatamente. Exatamente. Nós fazemos parte apenas ali de um pedaço de tempo. De um bocadinho. De um bocadinho. Mas que pode deixar uma marca muito positiva para a vida deles. Pois pode. Eu lembro-me da minha educadora de infância. Eu lembro-me da minha educadora. A Mimi, eu sei que estão aqui colegas da Mimi a ver-me. Não sei se a Mimi está, mas eu lembro-me da minha educadora, a Emilia. Portanto, eu lembro-me perfeitamente dela. Quer dizer, e os teus lembram-se de ti de certeza? E depois vem o teu blog, fala-lhe e se calhar até se consegue lembrar de coisas específicas por causa de verem fotografias. Será? Achas que isso pode acontecer? Acho que sim, completamente. Fantástico. Acho que sim. Mas eles saberão dizê-lo melhor do que eu. Alguns andam aí pelo Facebook também. Estiveram aí que ex-alunos da Juca com eles. Tentem, podem dizer coisas. A Sofia Correia diz, um obrigado à Juca pelas aprendizagens significantes que nos proporciona todos os dias. É um prazer fazer parte dessa equipa. É a minha estagiária. É a minha estagiária, a Sofia. Ah, pronto. Uma privilegiada, Sofia. Aproveite. A Antónia Mamede diz-nos, a Juca é perita na documentação. Não, não há peritos. Não há peritos. Eu partilho para o bem e para o mal e eu partilho o que eu faço. Também faço as neiras. Mas o facto de escrever sobre elas permite-te... Não, tem a humildade de reconhecer. Eu tenho sempre a humildade de reconhecer quando não faço bem, admito. Não faço bem, olha, realmente não está bem. Peço desculpa. Mas não te importas de pôr isso também lá? Se for necessário, se fizer alguma coisa mal, peço desculpa. Qual é o problema? É fantástico. Olhem, quem está a ouvir está como o Nuno diz agora. Infelizmente só cheguei agora. Mas, Juca, os teus testemunhos, as narrativas discursivas que documentam os processos, a tua gramática pedagógica são uma inspiração. Obrigada, Juca. Obrigada, Nuno. O que direi eu das tuas. Ele é outro exemplo, sim. Vocês dois, bem que se deviam juntar. Olhem, a Carla Cunha diz, de momento trabalho com a minha educadora de infância. Agora temos aqui outras coisas que eu tive que já fotografei. A Carla Fernandes diz que é muito importante darmos visibilidade ao nosso trabalho e permitirmos a interação com os pais para que se possa envolver no dia-a-dia dos filhos. No fundo, nós queremos todos o mesmo, não é? É tudo em prol da criança. E se não trabalhamos com os pais, não conseguimos estar em prol da criança. É um bocadinho, acho que estamos todos aqui de acordo com isto. O Henrique diz que não devemos dizer que não percebemos tecnologias. Porque nós vivemos num mundo tecnológico. O nosso carro, o telemóvel, o cartão multibanco, a máquina fotográfica, a cidadania digital. Tudo isto é tecnologia que usamos sem pensar. E aprendemos. Olhem, isto leva-me a uma coisa muito interessante. Com o João, o meu marido e o cofundador da Ponta Parma, ele diz sempre que quando estamos a dar formação a novos indicadores, diz assim, olhe, você mexa. Esteja à vontade porque mesmo queira não vai conseguir estragar. E eu acho que isto faz com que as pessoas sintam, ok, se eu não estrago, então posso mexer à vontade. E a tecnologia é muito isto, não é? Nós podemos mexer, 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 que não vamos estragar. Porque dá tudo para voltar para trás. E só mexendo é que se aprenda. E só mexendo é que se aprenda. Eu aprendi a trabalhar nos blogs. O início foi o meu marido que me explicou como criar. E depois, a partir dali, todas as ferramentas que envolvem trabalhar num blog, partilhar um PowerPoint, fazer essas coisas, tudo o que se envolve, foi eu que fui explorando. Olha, como é que se partilha um PDF num blog? Como é que se põe um PowerPoint num blog? Como é que se mete um vídeo no blog? E claro, e tem que se perder tempo, que não é perder, é ganhar, mas só mesmo para quem gosta, porque quem não gosta não tem essa disposição. E eu aceito completamente, ninguém tem que gostar de tecnologia. Quem gosta, tem a vida mais facilitada neste aspecto, não é? Quem gosta de aprofundar e descobrir... Mas olha que eu tenho conhecido educadoras, educadoras não posso dizer porque não conheço nenhum educador, mas tenho conhecido educadoras que com dificuldades em mexerem em tecnologia móvel, mas com uma vontade de aprender, porque querem chegar aos pais. Olha, eu sinto-me inspirada. Porque chegares a poucos anos de te reformares. Já tens 60 anos, ou estás muito perto. E ainda que queres, com essa idade, continuar a inovar, continuar a chegar aos pais, seja através de uma plataforma, do blog, que talvez seja um bocadinho mais difícil, mas seja através do Facebook, do WhatsApp, instalarem apps nos telemóveis. Quer dizer, eu sinto mesmo que nós somos uma classe de educadoras. Os educadores são uma classe muito resiliente. Nós somos resilientes e quando queremos chegar aos pais, de uma forma geral, nós sabemos que nem todos queremos, mas os que queremos, nós arranjamos maneira, não é? Arranjamos mesmo. Só mesmo se não quisermos. Quem quer, arranja maneira. Quem não quer, arranja desculpas. Ai, é mesmo isso, Juca. É mesmo verdade. Olha, a Antónia está a dizer que tu és uma perita. És modesta, mas és perita. O Henrique Santos está a dizer que ser convidado para os 18 anos de um ex-aluno e ver no aniversário dele a projeção da página web do UGI é qualquer coisa. Isto é porque, quando estávamos aqui a falar um bocadinho sobre o peso que os nossos educadores têm em nós e que nós vamos, enquanto educadores, ter na vida dos nossos alunos. Claro que sim. São as marcas que ficam. São as marcas que ficam. A Ana Dom diz, mexendo-se, aprende-se. É um ponto comum com a metodologia ativa. Errar faz parte, está a caminho. Exato. Um caminho mais caminhante. Toda a filosofia de crescimento e desenvolvimento profissional. Não é? É isso tudo, Ana. É isso. A Carla Feijão diz, Obrigada, Vanessa, por estes direitos. São enriquecedores, com pessoas especiais que nos ensinam todos dias um pouquinho mais. Obrigada eu, Carla, por estar aí. A Carla é educadora na instituição onde eu fui aluna. E eu ainda me lembro da minha sala de jardim de infância naquela instituição. É muito especial. Obrigada eu, Carla, por estarem aqui também a assistir. E a missão destes podcasts é refletirmos todos juntos, não é? É pensarmos todos um bocadinho e, se calhar, chegarmos amanhã e pensarmos Ah, o que é que eu, se calhar, podia fazer? Ontem eu ouvi a Juca a falar sobre chegarmos aos pais. Realmente, como é que eu posso chegar aos pais? Se alguém amanhã chegar ao trabalho e pensar nisto, olha, já cumprimos... Já temos a missão cumprida. Completamente. A Laura Conduto diz, Trabalhar sem os pais não é possível, mas eu não trabalho para os pais, eu trabalho com os pais. Com os pais, exatamente. A Antónia Mamed diz, eu estou nos 60 e, sim, não tenho conhecimento sobre tecnologias, mas vou caminhando nessa aprendizagem. Explorando, sem medo. É isso? Boa, Antónia. Eu acho que é mesmo isto. E é que a Antónia deve ser como a Juca, não pode estar parada. Parar é morrer. Olha, vamos às nossas perguntas da praxe, porque tu já deves estar cansada também e amanhã tens outro dia enorme pela frente. Eu queria-te dizer, perguntar, que educação de infância defendes? E se achas que essa educação de infância que defendes é possível hoje ou temos que continuar a sonhar? Ora bem, a educação de infância que eu defendo é aquela que é centrada na criança, que usa o afeto, usa a observação, usa a escuta, para conhecer os seus interesses, as suas necessidades e usa a documentação pedagógica para registrar o seu processo de desenvolvimento e para partilhar com os pais, que informa e colabora proximamente com os pais, que estabelece parcerias alargadas também em prol do bem-estar das crianças, uma educação de infância que permite sonhar e permite correr atrás dos sonhos, não sozinhos, com quem pudermos levar connosco, com esses parceiros, com esses companheiros de jornada, mas acima de tudo continua a permitir sonhar, em boa companhia. Isso agora é possível falar do teu projeto da casa, mas não temos tempo, fica para o outro lado certo. Agora que falaste em parceiros e em sonhos, tu concretizas os sonhos destas meninas? Nós tentamos concretizar, não sozinha, com o apoio nomeadamente das estagiárias da ESE, que desenvolvem sempre um projeto de empreendedorismo, este ano não, porque este ano as minhas meninas vão defender tese em pré-escolar, portanto não vão desenvolver um projeto de empreendedorismo, o que não quer dizer que após os estágios o projeto não possa surgir. Havendo algum sonho que se estruture nesse formato, certamente que estaremos capaz de dar continuidade, dentro das contingências que temos atualmente, mas vamos fazer por isso. São as memórias que ficam a estes meninos, a estas vivências que lhes são proporcionadas com estes sonhos. Olha, eu vou levar daqui uma coisa que tu disseste, que foi, estes meninos não têm culpa de a sua infância estar a ser vivida numa pandemia? Não têm. Vou levar mesmo muito. E não podem ser prejudicados por isso. Estes meninos não podem ser criados em redomas de vidro, nem sem contacto humano, porque eles vão passar a achar que isso é o normal, e isso não é o normal. Faz mal. Eles continuam a trabalhar em grande grupo, em pequeno grupo, em pares, em sozinhos, continuamos com as mesmas dinâmicas. Eles continuam a ter materiais de acesso, podem mexer, podem manipular, podem usar, depois são higienizados. Claro que é muito mais trabalho para os auxiliares, e também é preciso uma palavra para eles, porque também são eles que nos ajudam a tornar isto tudo possível. Mas não podemos, não podemos enveredar por o mais fácil, que era chegar as crianças à sala, dar-lhes uma ficha, e ficarem sentadinhas na mesa para não tocarem nada e não ter que higienizar nada. Isso não. Concordas que não seríamos as educadoras que somos, e não estou a falar só eu e tu, estamos a falar de uma forma já sem o contributo das nossas auxiliares? Ai, claro que não. Sozinhas não chegávamos, não conseguíamos fazer tudo. Elas são parte fundamental do nosso contexto de trabalho, e só com elas, com a ajuda delas é que é possível. Muitas coisas, muitos cuidados, são realizados às crianças por elas, quando nós estamos a cargo de outras tarefas. É equipa, é em comunidade, não é? É o que nos trouxe aqui a este podcast, é a comunidade, é o viver em comunidade, que nos vai permitir chegar onde queremos chegar, onde sonhamos, não é? A educação de infância como o lugar de sonho que tu também estavas a dizer há bocadinho, quando estavas a dizer a educação que defendes, não é, Juca? É aquilo que no fundo sempre quis, apesar das coisas terem mudado muito durante muitos anos. Portanto, eu quando comecei a trabalhar, só para terem uma ideia, não havia fotocopiadora. Quando comecei a trabalhar, não, quando tirei o curso não havia fotocopiadora sequer. As histórias eram feitas por nós, ampliadas em papel aos quadradinhos, e tiradas numa coisa que eu já nem lembro como é que aquilo se chamava, era um tabuleiro de gel, uma espécie de gelatina, onde nós tirávamos as cópias. E olha, se queres saber, nas primeiras histórias que construí no meu curso, eu guardo-as religiosamente, ainda as tenho, e eram coloridas por nós, portanto, desenhadas e coloridas por nós. Uau! E lembro-me de namorar com o meu marido, ele já trabalhava e eu não, e ele quando me queria oferecer alguma prenda, sabes o que é que eu lhe pedia? O quê? Micas. Foi das melhores prendas, eram caríssimas. Quando apareceram as micas, e eu vi a salvação para as minhas histórias, para meter aquilo tudo ali e não se estragarem, ele ofereceu-me montes de micas e eu adorava. Olha, há várias colegas que estão a chamar gelatinógrafo. É isso. Só no meu tempo. Várias colegas estão a falar do gelatinógrafo. Um tabulé de gelatina, diz a Margarida Barbieri. Exatamente, não havia nada disso. Não havia nada, não havia fotocópias, não havia móveis. Os móveis eram feitos com caixotes de fruta, que nós pedíamos aos fornecedores de fruta. Pedíamos os caixotes, eles eram pintados, eram empilhados, eram colocadas almofadas para fazer sofás. Era assim que fazíamos os móveis. Eu não sou dos primeiros cursos, mas no meu tempo ainda era assim. Uau, uau mesmo. Nós evoluímos até um ponto de se ter... Não havia poucos livros para crianças, havia. Depois começou a aparecer tudo e de alguma forma muitas pessoas deixaram-se levar. Eu também me deixei inicialmente. Eu experimentei as fichas, a ver como era, quando começaram a aparecer os livros de fichas para crianças. Experimentei e soube parar. Soube parar a tempo porque vi que não era por ali. Eles têm muito tempo para as fichas quando chegarem ao primeiro ciclo. E o que é mais interessante é que o feedback que tenho dos professores que ficam com os meus alunos, ainda agora deixei uma turma de 11 crianças que foram para o primeiro ciclo, e o feedback que tenho das professoras é excelente. Então é uma turma que nós damos isto e eles querem isto. E nunca fizeram uma ficha. A não ser que ela fosse feita por mim para contextualizar algum assunto feito na sala. Uma ficha fotocopiada nunca fizeram. É possível, não é? É possível. É possível uma educação centrada na criança, a brincar, é possível aprender a brincar, é possível todas aquelas coisas que dizem que é preciso preparar para o primeiro ciclo, saber estar sentado, saber partilhar, ser autónomo, tudo isso é possível aprender a brincar, não é? Eles aprendem isso no dia-a-dia sem ser necessário estar a fazer fichas e coisas formais. Aprendem com a dinâmica da sala, com a democracia, com o tornarem-se responsáveis pelos seus atos, com o saberem estipular as regras, o serem responsáveis por as cumprir e serem depois sofrer as consequências quando não as cumprem. Tem que funcionar como uma democracia e a partilha do poder. O poder não está centrado no educador. Olha, a semana passada falámos sobre isso, sobre a partilha do poder, não é? Aprendemos muito eu da faculdade, muito de... Tudo na sala é um diálogo, não é? Exatamente. As tuas salas são um exemplo disso. Basta abrir a primeira página do blog Fólio e nós percebemos logo que a tua sala é um diálogo, que há diálogo para tudo. É a base de tudo. A minha sala tem uma mesa grande, que é grande demais, mas é grande demais porque eles têm que cabelar todos, que é a alma do grupo. É ali, nós não fazemos tudo na mesa, mas na mesa fazemos de tudo. Nós pintamos, nós desenhamos, modelamos, subimos para cima da mesa se for preciso para fazer um desfile, ou para pintar, ou para desenhar, ou para fazer o que é que seja, porque cá fora da mesa o espaço não é assim tanto, e ali conversamos, cantamos, jogamos, planeamos, fazemos as rotinas diárias, negociamos, fazemos tudo à volta daquela mesa. Foi a inspiração naquele livro ao redor da mesa grande, a Prática Educativa Diana, foi uma das marcas que me ficou também. Nunca mais deixei trabalhar com a mesa grande. Olha, temos aqui um colegas que estão a dizer que saudades só têm da Rua Sésame, diz a Ana Dom. O Henrique estava a falar sobre o facto de compreender a saudade, mas não temos que servir de exemplo. A Antónia diz que o Henrique serve de um modelo de superação. A Cristina Silva diz que está a viajar no tempo, também é desse tempo, agradece. Há aqui uma colega assim, se calhar mais para as minhas idades, que está a dizer que está a sentir uma criança, porque pedir micas no ano de aniversário é precioso. Não era no aniversário, era assim, um miminho de vez em quando, sabes? Isso é fabuloso. Era isso, não era no aniversário. Porque hoje em dia, mesmo até para miúdas como as que eu tenho na sala, deve ser muito difícil pensar como era ser educador quando não havia internet, quando não havia computador, quando não havia telemóveis, quando não havia nada disso. Como é que se fazia? Vostas, que agora pecamos pelo excesso, temos coisas a mais, as nossas salas de educação em creche, em gerir de paz, e tem coisas a mais, os nossos regressos têm coisas a mais? Em creche não posso falar porque não tenho qualquer experiência. Nem tive formação em creche, nem nunca existia em creche. E não tive os meus filhos em creche, portanto, de creche eu não conheço nada. Eu conheço as brilhantes partilhas do Nuno e de outros colegas que me inspiram a ver que realmente é possível fazer determinadas coisas em creche que eu acharia à primeira vista que não fosse muito fácil com as idades em presença, mas vejo que são e fico muito feliz por isso. Mas perdi o fim à meada, estava a responder a quê? Perdi-me no Nuno. Estava-te a perguntar se achas que pecamos pelo excesso. Tu estás a dar estes exemplos e serve perfeitamente para refletirmos o percurso que fizemos. Num passado em que tínhamos muito poucos recursos, tínhamos, estou a falar no plural, enquanto educadores. E agora estamos, se calhar, numa fase, numa era em que há de tudo. Temos tudo. Há de tudo e às vezes pode levar-nos a perder um bocadinho o norte, porque é tanta solicitação, tanta coisa, e às vezes entrámos por coisas que se calhar não devíamos como educadores, não é? Achas que isto é mesmo uma pergunta genuína. Eu própria já me deparei com isto. Será que tenho que ir comprar um material específico porque quero ir fazer uma atividade ou quero promover algo muito interessante e vi aquele material e vou comprar? Ou se calhar vou pegar em tampas de garrafas ou em pedaços de lego que tenho na minha sala e vai servir exatamente o mesmo propósito? Exatamente. E se calhar até valorizam mais, os miúdos gostam mais. Porque eles também estão, a maior parte das crianças, felizmente por um lado, porque é sinal que podem, mas infelizmente por outro, porque banaliza-se o tipo de brinquedos que se dá às crianças. Também às vezes peca-se por excesso. E depois quando os estímulos são demais, acaba por a reação não ser a mais adequada ou a que poderia ser em função de cada um deles, não é? Quando nós ansiamos por alguma coisa, damos-lhe mais valor. E hoje em dia é tudo demasiado fácil. É que é muito importante. Claro que há exceções e há pessoas que têm muito bom senso e muita ponderação nesse sentido. E há outras que realmente não podem, mesmo que quisessem. Mas também se vê um bocadinho esse tipo de situações. Pensa às vezes, por aí, por as redes sociais, vê-se exemplos daquilo que não devia ser. Porque para as crianças é... Acham que tudo lhes cai de bandeja e isso não é um bom princípio para a vida. Ok. Sim. E depois também estou aqui a uma questão... Eu abato sempre na questão ambiental, não é? É pensarmos que cada vez que estamos a comprar alguma coisa nova nós estamos a utilizar recursos do planeta. E os recursos têm fim. E o fim poderá estar cada vez mais perto se não pudermos travão no consumo de recursos, não é? E portanto é importante reutilizarmos os recursos que temos. E despertar pressa a necessidade. Sim. E sim, concordo plenamente contigo. Temos aqui colegas que continuam a falar da Rua Sésamo. As suas saudades. Sim. Que as crianças viam a Rua Sésamo e que portanto traziam curiosidades de coisas que viam na televisão para dentro das salas. Começavam-se projetos a partir daí. E hoje também é um bocadinho assim, não é? Mas hoje é muito com os influencers do YouTube. Crianças em pré-escolar já seguem influencers no YouTube. Não é? E seguem-te. Eu tenho muitos amigos meus que me dizem Oh Vanessa, como é que eu faço os meninos de estarem no tablet a ver coisas em português? Eles estão a falar brasileiro. Mas o facto é que é isto mesmo. Nós estamos a consumir conteúdo em língua portuguesa. Também pode estar em brasileira como em português. E portanto eles estão ali, estão a consumir e depois vêm e dizem Você quer fruta? Mas é que acontece isso. Nós temos que saber gerir isto, não é? Com alguma naturalidade, sem proibir. Esta é a minha opinião. Não sei se partilhas dessa opinião. Claro que sim, porque o fruto proibido é o mais apetecido mas tem que ser gerido com bom senso e isso só pode ser um adulto a fazê-lo. Não pode ser a criança a pré-determinar isso, não é? Tem que ser educada. Estamos a fugir um bocadinho ao nosso tema mas o que tu estás a dizer é então, a criança está no centro mas o adulto continua a ser a cabeça pensadora, não é? No sentido de não é pensadora que pensa mais do que a criança mas pensadora porque tem noção do risco tem noção do perigo tem que gerir aqui algum... Exatamente, gerir as situações com bom senso porque a criança não tem essa capacidade nem tem que a ter. O Henrique está aqui a falar um bocadinho sobre o saudosismo e de não nos podermos ficar pelo passado e com a ideia de que sempre foi assim mas tu és um exemplo de que tu e outras colegas que estão aqui a falar de que querem mudar e o sempre foi assim não é desculpa aliás, quem está a ouvir já percebeu que a Juca o sempre foi assim não entra no dicionário dela porque se sempre foi assim ela vai tentar trocar por uma coisa melhor, não é Juca? Sim, se fizer sentido se fizer sentido se funcionar bem e estiver tudo a fluir normalmente não há necessidade mas se houver ali algum fator de incómodo e que se possa melhorar claro que sim. não ficas presa às tuas seguranças pois não? Eu tento não ficar mas ao fim de 33 anos de trabalho se calhar terei lá algumas algumas pedrinhas nos rins assim a moer se calhar é normal não é? Mas... É por isso que fazes tanta formação? Olha, estou a fazer duas Eu sei, por isso é que te estou a perguntar É simultâneo Não, é tal coisa eu gosto muito de aprender gosto muito de aprender cada coisinha pequenina que aprenda em cada dia para mim é uma conquista e pronto e é por isso que vou atrás quando me interessa neste momento estou a fazer o Plano Nacional das Artes o Plano de Educação Estética e Artística do Ministério da Educação e estou com umas formadoras excelentes e comecei na quinta-feira passada também outra da DGE sobre o espaço educativo só tive uma sessão ainda mas também um grupo interessante professores de primeiros ciclos e educadores de infância a refletir em conjunto o espaço educativo e a transição acho que vai ser uma boa oportunidade de crescimento também Que bom é mesmo espetacular porque depois isso vai se refletir nas suas práticas e depois no teu blog e todos nós vamos poder assistir e vamos bebendo um bocadinho de tudo aquilo que vais aprendendo e implementando Diz-me uma coisa se tiveres vamos voltar às perguntas para irmos terminando eu não sei se tu tens noção mas as pessoas não nos largam não se vão embora o número de pessoas a verem não diminui e portanto até tenho pena de me começar a despedir porque isto está mesmo muito bom mas de facto já está a ficar tarde se tu pudesses não é se pudesses é qual é que é o recurso pode ser um blog para além do teu um livro um recurso que seja que tenha influenciado a ti enquanto educadora e que tu achas que queres partilhar com quem nos está a ouvir que também é maioritariamente educador há vários que eu poderia dizer mas um daqueles que teve mais impacto na minha na reflexão sobre as práticas e na no pensar na melhor forma de de reverter algumas coisas e de e de centrar mais na criança a ação pedagógica foi um livro um livro que me foi oferecido pela professora Júlia Formosinho quando estive na Universidade do Minho a fazer a pós-graduação em metodologias e supervisão chama-se Pedagogias da Infância Construindo uma Praxis de Participação é um livro que foi editado no Brasil e que tive muito gosto quando ela me ofereceu a mim e aos colegas do mestrado ofereceu um a cada uma e é uma uma bíblia que já tenho emprestado a colegas que se interessam por seguir este caminho de responder realmente centrar a ação pedagógica na criança pôr a criança a imagem da criança no centro como agente do seu desenvolvimento e como ser competente e este livro ajudou muito tem principalmente um capítulo fantástico mas tem vários outros há inúmeras obras por aí inspiradoras que focam o mesmo tipo de assunto outras que apelam ao ao ar livre à brincadeira na natureza e estou também curiosa com o novo que saiu acho que ontem do professor Carlos Neto também deve ser um excelente recurso para para todos nós é muito para não nos esquecermos do brincar não é? do Carlos Neto do brincar e do espaço do espaço exterior também cada vez mais agora com esta pandemia ainda mais trazer a escola cá para fora trazer a sala cá para fora fazer mais coisas cá fora mesmo que o tempo não esteja tão bom é tal coisa que não há bom tempo há boa roupa bom calçado em Vila Franca todos têm galochas na escola para poderem vir ao recreio mesmo que que o tempo não esteja tão de feição e temos que nos habituar a isso também nós na Irlanda até a nevar íamos para a rua a nevar nós íamos para a rua e para eles eu ao início dizia que não era para ir e tocava toda a gente a olhar para mim mas não vamos porquê e eu pensar porque está a nevar e eu é que ainda nos faltará um bocadinho para chegar aí mas devagarinho devagarinho porque nós também temos os condicionalismos temos as circunstâncias que nos limitam e não é assim tão fácil estalar os dedos e começar a fazer de um dia para o outro claro mas aos pouquinhos vamos mudando algumas coisas e isso é que importa é um passinho de cada vez envolvendo a comunidade mais uma vez para isto precisas envolver a comunidade exatamente que as pessoas comprem as galochas que te deixem ir que não coloquem obstáculos exatamente é preciso construir aí toda uma lá está é em comunidade que nós vamos conseguindo dependendo dos grupos de pais às vezes são os grupos de pais que puxam o ano passado acontecia-me isso era o próprio grupo que puxava e tu ouvias as expectativas dos pais claro e tentava sempre que possível dar porque assim como os meninos dão ideias e as coisas se fazem e a obra nasce os pais também têm essa possibilidade pois esse é o meu ponto sempre claramente olha a Ana diz Taking the First Steps Outside Under Trees Learning and Developing in the Natural Environment Helen Bilton Gabriela Bento e Gisela Dias ela está a sugerir este livro este livro houve aqui colegas que pediram a página da Juca eu depois vou colocar aqui nos comentários o link direto para o blog fólio da Juca se a Juca não se importar para que todos possam visitar e perceber um bocadinho o porquê de tudo aquilo que a Juca esteve aqui a dizer em relação ao blog fólio última pergunta Juca qual é um conselho que tu tens a dar a educadores e a pais para que efetivamente trabalhem em comunidade ou então para os educadores efetivamente darem visibilidade das suas aprendizagens à comunidade olha eu não me sinto muito à vontade com conselhos porque eu não sou ninguém para dar conselhos eu só partilho aquilo que faço tenho a certeza que muitas colegas fazem e tenho conhecimento de muitas colegas que fazem aquilo normalmente que eu faço nos seus contextos com as suas crianças simplesmente não têm essa visibilidade portanto cada um saberá melhor do que ninguém o trabalho que deve desenvolver porque conhece o seu contexto com ninguém e isso é que é fundamental para poder desenvolver um bom trabalho tem que se conhecer bem o contexto e a única alerta que é algo que me incomoda pronto mas isso é um problema meu é para não se deixarem levar pelo facilitismo pelo pronto a vestir tamanho único que circula por aí fora na internet que coloca ao desporto todos nós de uma forma tão fácil tanta coisa alguma de qualidade outra de qualidade duvidosa dediquem-se antes ao vosso grupo conheçam cada uma das vossas crianças cuidem-nas façam-nas felizes deem-lhes oportunidades que conseguirem para explorar para conhecer para experimentar para manipular e para aprender assim de uma forma ativa e não através de uma folha de papel as marcas de aprendizagem devem estar na criança e não na folha de papel é mais trabalhoso é mais difícil é quase trabalhar sem rede é planificar o emergente mas só pode ser por aí para mim e pronto está tudo dito Juca tu és fantástica muito obrigada és de uma inspiração a tua narrativa pedagógica como dizia há pouco o Nuno é inspiradora e pelos comentários que depois quando tiveres a oportunidade vem ler pelos comentários que quem nos seguiu foi uma média sempre de 100 pessoas a seguirmos ao longo desta hora quase duas horas já aqui estamos quase há duas horas e de facto inspiraste-nos a todos e eu só te posso agradecer por nos teres dado estas quase duas horas do teu tempo mais uma vez já nos daves tanto com o teu blog follow e agora ainda vieste testemunhar um pouco mais aquilo que de bem tu fazes portanto eu só te tenho mesmo a agradecer e eu sabia que isto ia ser um momento muito bom e foi e olha agora vais ter mais seguidores de certeza porque as colegas estão aqui a perguntar qual é a página e eu vou lá colocar qual é a página para que mais educadores se inspirem com boas práticas como a tua está bem? Muito obrigada Obrigada pelo convite Vanessa e obrigado pelas palavras não é necessário somos todos colegas estamos todos aqui para o mesmo estamos todos aqui para o mesmo certamente que todos terão nos seus intuitos aquilo que eu tenho nos meus temos é que encontrar cada um a melhor forma de o fazer no seu contexto e com o seu grupo de crianças de resto não há cá modelos não há cá nada nem exemplos nem nada disso somos apenas fôssemos mais a ter a espontaneidade de partilhar assim de forma aberta e de forma transparente aquilo que te faz sem receios e acho que terias muito muita 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 gente para convidar para vir aqui e digamos ter muitas destas conversas interessantes com muitos colegas que andam por aí que fazem as coisas muito bem feitas e muito refletidas e muito como deve ser portanto é só preciso espetá-los para eles darem a cara e aparecerem por aqui também para nós podermos ouvir e aprender com eles ainda bem que falas nisso que eu para a semana vou ter a fantástica Margarida Barbieri que ela está-nos a ouvir no meio de cadeira não sei se conhece a Margarida conheço sim senhor de nome não conheço pessoal então a Margarida outro desculpa chamar-te exemplos mas é o que vocês são vocês são exemplos para quem quer refletir então para a semana vou estar com a Margarida Barbieri também com um tema muito interessante nós vamos falar como é que é possível como é que é possível trabalharmos o tema do Natal sem que seja um tema e como é que ele pode ser efetivamente centrado nas crianças e não uma busca no Pinterest por por atividades a procura do Pinterest que está tão famosa não é? portanto nós vamos refletir muito sobre isso para a semana quem quiser aparecer online já sabe é na página do Facebook da Childary ou então no Youtube ficam sempre disponíveis no Youtube no Spotify no iTunes tudo isto fica gravado e vão poder partilhar ver mais tarde vai ficar para sempre na memória online esta conversa e todas as conversas deste podcast muito obrigada a todos que estão também desse lado a seguir e que fizeram os vossos comentários tornaram esta conversa muito mais rica e portanto muito obrigada a todos até à próxima obrigada boa noite boa noite